Este capítulo é uma mensagem ao rei Zedequias e à sua casa. Nós lemos que Nabucodonosor seria um agente de Deus para julgar Judá. Tristemente, Deus ficaria a favor de Nabucodonosor e contra Judá. Este juízo seria duro e seria abrangente e alcançaria a todos, às pessoas e aos animais. O desafiador de tudo isto é que o profeta Jeremias anunciou a tragédia. Por exemplo, o verso 9, Por causa disto, de palavras como estas, Jeremias foi acusado de deslealdade ao povo de Judá. Mas nós sabemos que Jeremias, acima de tudo, foi leal a Deus. Mas mesmo diante de tantas evidências do juízo, o povo dizia, Quem descerá contra nós? Quem entrará nas nossas casas, nas nossas moradas? Que arrogância! Que arrogância desse povo! Entretanto, eles seriam castigados. E no verso 14, aprendemos que todos colhemos o fruto daquilo que plantamos. Depois de tantas oportunidades, um dia Deus nos julgará. Por isso, amigo, amiga, hoje é o momento ideal para renovar a nossa consagração a Deus. Por que você não faz isso agora? Entregue sua vida ao Senhor. Renove seus votos de compromisso com Ele. Deus ficará feliz e você poderá herdar a salvação. Um grande abraço!